Olá a todos, bem vindos ao Night Shift Garrets, uma vez mais. Espero que tenham gostado do episódio anterior em que estivemos a testar o motor. Hoje vamos apresentar o vídeo aqui relativo à desmontagem da moto. A desmontagem demorou bastante, foi fora de comum, porque tinha muitos detalhes, muitas pecinhas que estavam a faltar e que fui sempre apontando no catálogo o que é que estava a faltar. Demorei cerca de 30 horas para terminar a moto, para desmontar a moto toda. Portanto, neste vídeo vamos apresentar a desmontagem toda em velocidade rápida, só para vocês terem uma ideia dos processos que tivemos. Ok, começámos o processo com a desmontagem dos tubos de combustível, assim como aos suportes do depósito. Em seguida, passamos para a desmontagem do suporte da encrenagem da frente, com a retirada daquele suporte central, a retirada dos espelhos e retirar a viseira e depois a encrenagem toda da frente. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri De seguida passei novamente para a traseira, isto para retirar as escrenagens todas. Elas saem as duas juntas, não saem uma para cada lado. Como tenho o forulinho agarrado, que agarra nas duas uma para cada lado, acabei por o tirar completo. O próximo passo foi desmontar o... os manómetros, fui retirar o suporte. Voltando atrás uma vez mais, fui ali retirar o suporte central do banco, porque ainda estava no sítio. Assim como o suporte do banco traseiro e com a respeito da fechadura. O próximo passo foi a desmontagem do ombro de sua direção. Aqui na imagem já aparece só a mesma parte final. A câmera deixou o... deve ter terminado de gravar e eu não dei conta e não apanhei. Só consegui filmar a parte do suporte. Um dos processos mais... não digo complicados, mas mais surpreendentes foi a parte da refrigeração, onde tive bastante trabalho para retirar estes tubos todos. Inclusivemente, tentei aqui alguns problemas. O radiador, por exemplo, está danificado, vou ter que meter o radiador novo. E se encontrar a tubagem nova, vou meter, sem sombra de dúvida, vou meter os tubos novos. Porque o estado em que eles estão é realmente depurado. Vocês vão ver pela cor da água e pelo lixo que sai dentro dos tubos o real estado da parte da refrigeração. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O próximo passo E aí E aí E aí E aí A seguida Desmontei as piseiras traseiras Que também terrifying Bem RJ E aí E aí E aí E aí E aí E aí Em seguida, comecei a preparação de libertar ali o subquadro para o conseguir desmontar. O próximo passo foi a desvantagem de todas as partes do subquadro. Vamos dizer assim, retirar manetes, punhos, os switches, retirar tudo o que está ali à volta. O passo seguinte foi desmontar o sistema de trabagem da frente. Com os suportes já noutra posição, já consegui desmontar as duas peseiras da frente, por assim dizer. Nesta fase decidi colocar a moto no chão, até porque como o motor obrigatoriamente tem que sair pelo lado direito da moto. E ao motor pesado, em cima do setano não dava muito jeito. Tive que retirar primeiro o cabo de embreagem, que não o tinha retirado, para depois poder retirar o motor cá para fora. Tive que retirar primeiro o cabo de embreagem. Tive que retirar primeiro o cabo de embreagem. Tive que retirar primeiro o cabo de embreagem. Ok, retirado o motor e colocando a moto já na outra posição, comecei a montar a traseira e daí ali o protector da corrente e logo de seguida montei a parte da roda de trás. Em seguida, comecei a preparação para a desmontagem do braço auxilente, primeiro com a retirada dos outros desficadores da corrente e depois a máxima do travão traseiro. Primeiro antes de desmontar o braço, tive que retirar o ombro de trás da corrente. Ombro de trás da corrente. Ombro de trás da corrente. Comprei para o meu clube. Não é um processo complicado e muito trabalhoso, mas temos de pensarmos o passo a passo que é que podemos tirar para mim. Ombro de trás da corrente. Ombro de trás da corrente. Ombro de trás da corrente. Já sem o braço auxilente no sítio é muito mais fácil termos de acesso ao ferro de proteção. Em seguida, viremos para a corrente com a parte da corrente. No sentido de montar os dois avanços do guiador. Os dois avanços dos dois manetes. No sentido de montar isso e desapertar todos os parafusos necessários. Não só de desrespeito à roda, mas também há porque, uma vez que é mais fácil desapertar enquanto temos alguma base de fixação. A partir daí começa a ser difícil fazer a fixação. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Para finalizar o processo de desvantagem da mota, bastava retirar os apoios dos rolamentos da forqueta e alguns suportes que o quadro tem para passagem de cabos e pouco mais. Tchau.